Passa a chamar o item de número 10, processo número 48500-001808-2010-80 Recurso administrativo interposto pela Light Serviço de Eletricidade SA em face do auto de infração número 52 de 2011 Mediante o qual a SFE aplicou a penalidade de multa em decorrência da constatação de irregularidades na execução do plano de modernização do subterrâneo Relator, diretor Julião Silveira Coelho Contra o auto de infração mediante a qual a SFE aplicou penalidade de multa no valor aproximado de 900 mil reais por irregularidades Na execução de seus planos geral de manutenção preventiva e de modernização das redes de distribuição subterrâneas A Light interpôs recursos no qual alegou que o AI seria nulo Que não caberia aplicação de penalidade sob a justificativa de que não realizam acompanhamento dos serviços de obra da SEG Onde há dutos da Light próximos, visto que a distribuidora não possuiria poderes para interferir nos trabalhos da SEG Teria firmado com a SEG convênio para inspeção em caixas e galerias subterrâneas para detecção de gás O isolamento hermético de seus eletrodutos, apontado como necessário pela SFE, seria inviável, pois o investimento necessário para tanto seria de aproximadamente 200 milhões, bem como tecnicamente inadequado Teria cumprido integralmente o plano de modernização do sistema subterrâneo de 2010 e mantido os investimentos para o ano de 2011 E a dosimetria deveria ser revista Em juízo de reconsideração, a SFE ratificou o auto de infração Na inexistência de demanda de análise específica por parte da Procuradoria, destaca a produção de legitimidade do auto de infração 52 de 2011 da SFE Senhor diretor, sobre a alegada nulidade do auto de infração, já a súmula da ANEL Que cristaliza o entendimento de que o não cumprimento do prazo de 45 dias, estabelecido na resolução 63 Não acarreta a nulidade, dado que o prazo é impróprio Em relação ao mérito, a Light alega que não compete a ela fiscalizar as atividades da SEG No entanto, o que identificou a SFE em loco é que os bancos de dutos da Light estavam destruídos devido a obras da SEG O que pode trazer risco de morte, uma vez que cabos isolados de média tensão estavam energizados enquanto os técnicos trabalhavam Bem como pode acarretar falta de energia O que se observa do auto de infração é que a SFE, no caso, entendeu que a Light descumpriu o seu dever de zelar pelos bens que integram a concessão Deveria ser previsto no artigo 31, inciso 7 da 897-95 Quanto à constatação C3, que diz respeito ao isolamento de eletrodutos A Light afirma ser financeiramente inviável e tecnicamente inadequado o isolamento hermético de seus eletrodutos No entanto, conforme consta do auto de infração, identificou-se que a própria Light promoveu o tal isolamento em determinadas câmaras de transformação sob sua responsabilidade Ademais, conforme pontuado pela SFE, o fato de os eletrodutos não serem hermeticamente isolados permite que um eventual vazamento de gás das tubulações da SEG Venha a impregnar o ambiente da câmara com o produto desse acidental vazamento que majora o risco de explosões em câmaras subterrâneas Portanto, amigo de comprovação e contrário, não se identificam motivos para censurar a exigência feita pela SFE No tocante, a alegação de que a Light cumpriu na íntegra seu plano de modernização do sistema subterrâneo de 2010 Ressalta-se que, de acordo com os dados registrados no auto de infração, nos períodos fiscalizados As metas projetadas tinham sido apenas parcialmente atingidas E aí está o quadro com as metas Em algumas das atividades listadas, houve até um cumprimento superior ao que havia sido programado No entanto, em outras, o cumprimento ficou a menor do que programado Tal situação também se refletiu no cumprimento do plano geral de manutenção preventiva das redes subterrâneas de 2009 Conforme mostrado no quadro que segue Aí também se verifica, em alguns casos, cumprimento para além do programado Em outros casos, cumprimento aquém do programado Portanto, apesar de terem sido constatados investimentos a maior em determinados quesitos Como na substituição de transformadores do sistema reticulado e na reposição de malha baixa tensão Nos meses em que incidiu a fiscalização, março e junho de 2010 Os quantitativos de diversas atividades planejadas para aqueles períodos Ficaram abaixo do que a própria Light se comprometeu a realizar Bom, na sequência, apenas uma observação de que o fato de a distribuidora ter depois cumprido aquele plano Não significa que a infração não esteja caracterizada A posterior correção da conduta não afasta a caracterização da infração Passo aqui o item 17 Consoante o constatado de alta inflação A maior parte das ocorrências ocorreram entre março e junho Precisamente nos meses em que a fiscalização identificou o descumprimento dos planos E aí a conclusão é de que o fato de terem sido observadas ao final de 2010 as metas Não tem o condão de elidir o descumprimento de tais metas no período fiscalizado Quanto à dosimetria Eu destaco aí o quadro do item 19 É aquele quadro que usa SF-Eco Mediante o qual ela faz a ponderação de todas as condicionantes que devem ser observadas para a dosimetria Eu considero que a ponderação feita está adequada Exceção feita ao item vantagem auferida pela infratora Apontou-se que seria de 75% a gradação dessa condicionante E a partir do item 23 Eu cuido de demonstrar que essa condicionante não deveria ter sido considerada Conforme reconhecido pela SF-E Apesar de não ter cumprido integralmente todas as atividades previstas nos planos A Light investiu a maior em determinados quesitos E alega ter cumprido integralmente suas metas ao final de 2010 Mesmo que em desacordo com o cronograma apresentado ao anel Fato que não é contestado pela SF-E De start não se verificam elementos que asseguram que a Light investiu menos do que deveria nos planos Ou seja, de que auferiu vantagem na prática das infrações Motivo pelo qual cumpre desconsiderar tal condicionante no cálculo da multa A qual passa a totalizar R$ 666.916,08 Do exposto e considerando que considera o processo em tela Voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Light Controto de Infração SF-E 52-2011 Afim de reduzir de R$ 936.377,03 para R$ 666.916,08 O valor da penalidade de multa combinada É o voto Ok, em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator O diretor decidiu por conhecer da parcial provimento ao recurso interposto pela Light Controto de Infração 52-2011 Afim de reduzir de R$ 936.37,00 para R$ 666.916,08 Obrigado